Ocupar praças públicas. Buscar espaços alternativos para a arte em suas diversas linguagens. O Circuito Sesc de Artes promove a circulação da produção artística, estimula o diálogo e a troca de experiências. É pancana de chuva pra tudo quanto é lado. Com o Circuito, o Sesc expande seu atendimento para diversas cidades. Um trabalho em parceria com prefeituras e sindicatos do comércio locais. Tudo começou em 1998 com o Lorca na Rua, um projeto que percorreu o interior paulista. Cerca de 30 cidades receberam um caminhão-palco com espetáculos, exposições e leituras em homenagem ao centenário de nascimento do escritor espanhol Federico Garcia Lorca. No ano seguinte, o projeto Coração dos Outros Saravá Mário de Andrade percorreu 65 municípios. Dessa vez, os artistas se apropriaram de espaços desativados, como antigas estações de trem e galpões vazios. Nas três edições seguintes, as mostras da capital passaram a fazer uma itinerância pelo Estado. A Mostra Balaio Brasil reuniu expressões artísticas contemporâneas capazes de traduzir os diversos universos regionais do país. O projeto Latinidades apresentou manifestações artísticas de países das Américas e da Europa que compartilham uma origem semelhante. Em 2005, a Mostra Mediterrâneo reuniu 400 artistas representantes da África, Ásia, América e Europa. A itinerância levou para 77 cidades um pouco das imagens, ideias e sons dos povos mediterrâneos. A partir de 2007, a Mostra do Interior se descolou da capital. O circuito adquiriu então suas atuais características com uma programação própria e independente. O roteiro do Circuito Sesc de Artes de 2008 incluiu 82 cidades do interior, litoral e da Grande São Paulo. Então, eu aguardo, hein? Até breve! Tem picotão! Não vai dar certo, né? Tem picotão! Em 2010, as atividades do circuito aconteceram exclusivamente em praças e espaços abertos. Senhoras e senhores, boa noite! O objetivo era mostrar a arte como um deslocamento do cotidiano. Interferindo na rotina ou no caminho diário das pessoas pelas ruas e espaços comuns. Que será protagonizada por ninguém mais, ninguém menos que ninguém! O circuito Sesc de Artes 2011 retoma a ideia da edição anterior ao valorizar a praça pública como ponto de encontro. Neste ano, são seis roteiros de programação, cada um com a duração de três semanas, percorrendo um total de 88 cidades. 270 artistas apresentam espetáculos de dança, música, circo e teatro. Oficinas e intervenções de artes visuais e literatura, além de performances e exibições de arte mídia, completam o quadro das 71 atividades. Ao todo, são 350 profissionais na estrada, que viajam em seis ônibus e sete caminhões de carga, para reproduzir nos diferentes lugares a mesma estrutura de apresentações. A edição de 2011 destaca o lugar tradicional das feiras e dos mercados, locais de negociação não só de mercadorias, mas de ideias ou trocas simbólicas. Nos espaços abertos, surgem intervenções de intercâmbio com as pessoas, levando a poesia para cada indivíduo, de maneira inusitada, em imagens invisíveis ou do tamanho de caminhões. Tudo em diálogo contínuo com o público, que sempre tem algo a dizer. A trocar, a transformar.